Gente, eu tô aqui pra dizer, comentar duas coisas. Que eu fiquei passada. Primeiro, eu fiquei passadíssima com as pessoas, quando eu disse que tava passando férias sozinha. Muitas pessoas falando, nossa, sozinha, mas por quê? Eu não entendo. As pessoas que não dão conta de estarem sós, com elas próprias, sabe? Porque eu me aguento, acho um prazer estar comigo, gosto da minha companhia e preciso estar só, às vezes. Só, sem amigos, sem filhos, sem o trabalho, sem ninguém. Só com os meus livros, só com a minha cabeça, com a minha energia, aberta pra deixar as coisas acontecerem, num lugar estranho. Eu gosto de conhecer gente e eu gosto muito de ficar sozinha. Não me sinto solitária, acho que há uma diferença muito grande entre estar sozinho e se sentir só. Eu me sinto muito bem na minha própria companhia. Então, pra mim, passar quatro dias só comigo, de manhã, de tarde à noite, só ouvindo as minhas questões, curtindo a minha presença, o meu tempo, a minha vontade, é um privilégio maravilhoso. Que realmente, pra mim, não tem nem como discutir. É impagável. Isso é uma das coisas que não tem preço. E outras pessoas falando da minha magreza. Gente, a vida inteira eu fui super magra. Muito mais magra do que eu tô hoje, inclusive. Eu já cheguei a pesar 54, 55 quilos, numa época que eu acho que eu era muito magra, na época de Puro Amor, por exemplo. Hoje não. Hoje eu tô com 60 quilos. E tô ótima. Tô me sentindo muito bem. Quero dizer pra todas as pessoas que essa magreza ela foi conquistada ao longo de um ano. Tanto que ninguém nunca tinha se dado conta de que eu tava emagrecendo. Porque eu fui emagrecendo muito aos poucos. Foi uma mudança de alimentação, de hábitos, uma mudança profunda, uma mudança extremamente saudável, acompanhada e assistida por profissionais, com todos os exames em dia. Quer dizer, eu tô super bem. E eu não estou tão magra assim. Mas tô bem. Se vocês acham que eu tô muito magra, fazer o quê, né, gente? É isso. Eu tô me sentindo ótima. Tô fazendo uma coisa pra mim mesmo. Pro meu bem-estar, pra minha saúde, pra minha longevidade, pra minha coordenação mesmo, física. Então, é isso. E também eu não tenho ambição de agradar todo mundo, sabe? Porque se a gente engorda, tá feia porque tá gorda. Se a gente emagrece, tá feia porque tá magra. Se a gente envelhece, tá feia porque tá velha. Então, a gente... Eu tô bem. Eu tenho 57 anos. Eu trabalho. Eu tenho duas filhas lindas. Eu tenho amigos maravilhosos. Eu tô feliz da vida. Tô me achando lindíssima, maravilhosa. E é isso. E quero que todos se sintam lindos, maravilhosos. E fiquem muito bem, felizes. E que as pessoas aprendam a passar mais tempo sozinhas. Porque quando a gente tá mais tempo sozinho, a gente se escuta. A gente também tem mais empatia pra escutar o outro, sabe? A gente sabe que as coisas acontecem. Cada elas tem o seu preço. Cada uma delas tem o seu tempo. Cada uma delas também tem a sua importância. Então, vamos aí juntos. Cada uma na sua. Mas todo mundo bem. É isso que eu quero. Todo mundo bem. E que me deixem bem também. Que eu tô ótima, tá, gente? Eu tô, ó. 100%.